E aí galera, sejam bem-vindos aqui mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto é hoje galera, vou mostrar pra vocês o carnaval aqui de Coremas Vejam nessas imagens a seguir E aí Vamos lá. Onde mais? Esse é a Jéssica. Foi isso aí, quem gostou desse vídeo Dá aquele like, compartilha, inscreva aí no canal E fique com Deus Até o próximo vídeo, tchau tchau